Oi meus amores, tudo bom gente? Com vocês? Como que vocês estão? Me conta. Hoje é quarta-feira, eu tô aqui no restaurante e eu vou mostrar o cardápio pra vocês. Sei que vocês gostam, né? Então o vídeo de hoje é esse. Vamos começar. Gente, o cardápio hoje tá lindo, olha só. Muitas variedades. E eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, de cada salada pra vocês. Antes que comece a chegar cliente. Agora são dez pras onze. Olha só, e a nossa comida já está toda pronta. Tá vendo? Ó, hoje eu ajudei aqui no restaurante, vim lá da minha cidade de Vespasianos. Fiquei uma hora e vinte no trânsito, gente. Vocês não têm noção, horário de pico. Quando eu saio lá da minha casa que eu vou vir aqui pro restaurante, deixa eu virar a câmera pra mim. Quando eu saio lá da minha casa que eu sei que eu vou vir pra cá, eu saio mais ou menos umas cinco e meia, sabe? Porque aí eu não pego trânsito. É quarenta minutos eu tô aqui. Agora, como eu deixei pra sair um pouquinho mais tarde, porque eu vim de última hora, né? Pra poder ajudar. Aí eu saí já era umas seis e dez, cheguei aqui em quase oito horas, sabe? Então, horário de trânsito é muito complicado. Comenta aí como é que é o trânsito na sua cidade de manhã. Eu sei que tem muita gente que me assiste aqui que é do interior e vai falar que não tem isso, né? E sejam gratos a Deus por isso, gente. Porque o trânsito é muito ruim. A gente perde muito tempo no trânsito. Por isso que eu não venho sempre aqui pro restaurante. Vocês me perguntam, né? Bruna, por que você não vem sempre mais pro restaurante? Porque eu não moro mais em BH, né? Eu moro em Vespas e ano. Então, o trajeto não é muito longe, mas é bem demorado. E aí fica cansativo pra mim vir voltar todos os dias. De carro já é demorado, imagina, de ônibus. Por isso que eu não venho, tá bom? Onde eu moro lá é um pouco fora de mão pra pegar ônibus. Então, por isso que eu não venho. É... Mas é isso. A cozinheira faltou hoje, gente. Não veio. E aí eu vim dar uma força. Eu fiz as massas. Vou mostrar pra vocês no outro vídeo. Nesse aqui eu vou mostrar a salada. Então, vamos lá, então. Vamos voltar aqui. Gente, tem um curso aqui no canal que chama curso de saladas profissionais. Ele tem o curso versão 1 e versão 2. A 1 a gente gravou na época da pandemia. Começamos eu e minha mãe fazer o curso. Minha mãe acabou... Eu acabei que peguei Covid. Fui internada. Quem é dessa época aí, comenta um coraçãozinho pra eu saber que você me assiste de muito tempo. Aí fiquei 12 dias internada com Covid. Graças a Deus, minha família toda orando, rezando. Eu recuperei e voltei. E aí continuei gravar com minha mãe. Depois minha mãe ficou internada um tempo também. Minha mãe, gente, não foi tão grave assim como eu, né? Mas graças a Deus também. Ela ficou... Ficou ruim uns dias, mas depois ficou recuperada rapidinho. Que época difícil que a gente viveu, né, gente? Que época difícil. Graças a Deus as coisas se ajeitaram novamente. A gente tem que agradecer muito, né? Por estarmos vivos, pela família estar viva, unida, com saúde. Isso é o mais importante. Então, nessa época a gente fez o curso de saladas. Ele tá disponível aqui no YouTube. É só você procurar Bruna Carvalho TV Curso de Saladas. Você assiste todas as aulas e me pede o certificado. Bruna, você envia? Envio. Gente, é muita gente me pedindo certificado todos os dias. Eu não dou conta de responder. Mas tenha paciência. Pergunta uma vez, pergunta duas. Que uma hora eu te respondo. Tá bom? Aqui tem uma vasilha lotada de manga. A manga que a gente usa aqui é a manga Palmer, tá? Ela é mais docinha, muito amarelinha e sem linha nenhuma. Olha como ela é perfeita. Tem a manga Tommy e tem a manga rosa. Meu pai gosta da Palmer. Ele compra direto do Seasa, a caixa fechada, tá bom? O preço da manga tá bom. Meu pai comprou três caixas essa semana. Então, tem vasilha lotada de manga aqui no Self Service. Primeira vasilha do Self Service. Dica pra você. Quando você quer que alguma coisa vende, você coloca ela no início, né? Geralmente. Então, aqui ó. Prato tá aqui e a pessoa já chega de cara na manga, né? A manga tem muita quantidade, que a gente tá com o estoque dela. A manga é pesada, então é legal vender no quilo. Então, você já coloca ela logo de cara aí no seu Self Service, tá bom? Do ladinho, vinagrete tradicional, tomate, cebola, pimentão, vinagre e sal, alface picadinha fininho. A cenoura, hoje as meninas fizeram cozida e ralada. A cozida tá aqui, a ralada tá logo ali do outro lado. Tá vendo? Colocar uma de um lado e uma de outro também. Não coloca uma do lado da outra, já que é o mesmo... A mesma... O mesmo legumes, né? Apesar de ser feito de forma diferente. Então, sempre dá um espaço. É... Essa cenourinha aqui, ela é cozida. Tá na água com sal. As meninas picaram ela de palitinho. Formato de batata palito. Aqui tá o repolho. Repolho branco ralado no ralo, onde a gente rala os chips. E foi colocado nele pimentão amarelo e tomate sem semente. Do lado, beterraba ralada no ralo médio. A gente não gosta de ralar nem no ralo grosso, nem no ralo fino. O ideal é o ralo médio. Assiste o curso de saladas que vocês vão aprender aí como ralar. Beleza? Ali tem uma conserva de pepino japonês. E ali tem o milho. E aqui, batata palito. E em cima aqui, azeitona fatiadinha. Ovinho de codorna. Estamos em época de quaresma, né? Então, as pessoas comem muito ovo. Comem bastante opções de massas sem carne também. De palmito, de azeitona, de milho. Então, a gente procura fazer. Bacalhoada, que inclusive hoje tem também. Aqui tem uma saladinha de batata miúda que as meninas fizeram. Com alho e uva passas. Diferente, né? Uma saladinha de alface roxo com manga picadinha. Aqui, a beterraba cozida de cubinhos. Ó, ali tá a ralada. Aqui tá a cozida. Tá vendo? A gente faz os dois tipos praticamente todos os dias. Porém, sempre variando o corte. Colocando uma distante da outra. Aqui tem a saladinha de brócolis com cenourinha cozida. Ela pegou um pouquinho dessa cenoura aqui que tá de palitinho. E partiu de cubinhos. Misturando o brócolis depois de fermentado. Essa qualidade desse brócolis eu não gostei. Olha como é que ele fica mais amarelado. Tem o outro que a gente usa aqui que fica bem verdinho. Eu prefiro. Esse brócolis aqui é aquele congelado, tá gente? Por isso que dependendo da marca não fica verdinho. Eles usam muito conservante no brócolis. E aí ele fica assim amarelado. Não gostei dessa marca. Depois eu conto pra vocês qual que é. Tem que olhar lá. Aqui tem a saladinha de espinafre com múcula. Aí vindo do ladinho de cá. Cenoura também ralada no ralo médio. Olha como o ralo médio ele é bonito. A cenoura não fica aquela cenoura grossa, feia. Também não fica aquela cenoura toda amassada. Fica uma cenoura fina, porém compridinha. Eu amo esse ralo, gente. Ele é perfeito. E ele não é muito difícil de ralar. Acontece que com o tempo ele vai ficando cego também. Você que tem restaurante aí tem que entender que em casa a gente rala uma cenourinha, né? No restaurante é mais ou menos o que? 20, 30 cenouras por dia. O ralo vai ficar cego com mais facilidade, com menos tempo. E quando ele ficar cego, o que você tem que fazer? Jogar fora e comprar outro. Não tem como molar, não tem nada que possa fazer. Às vezes ele quebra também antes de ficar cego. É muito baratinha essa ferramenta, mas auxilia a sua saladeira a ter uma salada mais bonita e trabalhar com mais rapidez, com eficiência, né? Então tem que trocar. Não adianta ficar enrolando pra trocar. Isso aí não é bobeira. Aqui tem a couve picada no ralo bem fininho. As meninas não colocaram alho frito hoje, colocou só azeite. Do lado tem o tomate picado de rodelas. Ali tem a salada de tabule. Uma salada de tabule a gente ensinou no curso também. Uma salada super fácil de fazer, muito baratinha. Porém você tem que chegar e tem que colocar o seu tabule na água saborizada, tá bom? Pode deixar pra fazer de última hora não, porque o trigo precisa de enchar. Então assiste o curso de saladas aí que vocês vão entender o que eu tô falando. E aqui tem uma macarronese feita com macarrão gravatinha. Do lado tem uma salada de alface americano, só rasgadinho. E aqui tem também o abacaxi. Tem bastante abacaxi e o molho de bacon. Gente, então foi esse o vídeo, tá? As saladas estão aqui, ó. Tudo prontinho. Já tá chegando o cliente. Quem pediu o certificado? Minha mãe tá ali. Quem pediu o certificado? Peça mais uma vez, caso eu não tenha te respondido, tá? Tenha paciência, por favor. Muitos canais pagam com a pessoa pra tá respondendo os comentários, respondendo as mensagens. Eu ainda não tenho essa condição. Então sou eu mesmo que respondo tudo pra vocês, tá? Por isso que demora um pouquinho. Mas se Deus quiser, depois a gente vai ter uma ajuda aí pra poder tá fazendo isso com mais eficiência pra vocês. Beijo no seu coração. Obrigada por ter assistido. Deus abençoe sempre você e sua família e seus negócios. E até o nosso videozinho de amanhã. Tchau. 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 Tchau.